Olá, eu sou o Eric, sou enfermeiro. Estou aqui hoje apresentando o projeto piloto do grupo Saúde na Rua como um relato de experiência. A PNAB de 2017 nos traz sobre a importância do atendimento e o acolhimento, população em vulnerabilidade social e a população em situação de rua. Pensando nesses aspectos, a equipe da ESF se juntou e montamos uma organização para atendimento dessa população de forma descentralizada, saindo uma manhã por mês da unidade, fazendo rodízio entre as micro áreas das agentes de saúde. Se trata de um estudo descritivo do tipo relato de experiência que aconteceu em uma área de uma ESF em 2022. Para a escrita, a gente usou o protocolo SPIRE. Se objetivou, então, desenvolver ações descentralizadas para promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade e captar esse usuário e fortalecer o vínculo dele com a unidade de saúde. O outro grupo se deu com uma equipe multiprofissional, onde tinha médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem e dentista. Era ofertado para os participantes teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis, ofertado preservativo masculino e feminino, aferição de sinais vitais, realização de curativo e avaliação de feridas, avaliação da situação vacinal, avaliação odontóloga no local e, se necessário, era agendado ou ofertado, uma consulta no consultório do dentista, escutativa, orientações socioeducativas e encaminhamento à rede de atenção à saúde quando necessário. Nós atendemos, durante o período do grupo, 17 usuários em vulnerabilidade social e que faziam pelo menos 5 anos que não eram atendidos na unidade de saúde. Eles variaram de 28 a 90 anos e eram apenas 3 mulheres. Foram feitas diversas vacinas, principalmente febre amarela, da hepatite B, da vacina da COVID e da influenza. Tivemos áreas demandas de cunho social, como encaminhamento para BPC, para LOAS e algumas situações de negligência com idosos. Tivemos diagnósticos de HIV, hipers, hepatite C, hipertensão e investigação de câncer de boca e tivemos um bom vínculo com os pacientes para aproximar eles da unidade que eles retornaram conosco na unidade de saúde. Tivemos uma boa receptividade da comunidade, onde os próprios vizinhos cediam a garagem, a área da frente de casa para a realização dos atendimentos. Quando não era possível, a gente percebeu a construção do vínculo com a rede de atenção à saúde para o usuário e para a equipe. Foi propiciada a criação de espaço para educação e saúde e a gente percebeu que a equipe multidisciplinar nos proporcionou uma abordagem dinâmica das várias necessidades do participante naquele momento. Aqui a gente traz as referências. muito obrigado.